É porque é muito importante, nós, vocês, que são dirigentes sindicais da luta, todos precisam compreender que os governos, nós, o governo Lula, eles existem para produzir políticas públicas que alterem o padrão de vida das pessoas, dos trabalhadores. E que o movimento tem que estar na luta, o papel do movimento é pressionar, é exigir, é cobrar. Quem está no governo tem que atender e tem que dialogar. E quem não está, Will, tem que fazer o que vocês fazem mesmo, é lutar. Muitas vezes o governo não gosta, mas tem que ser assim, tem que ser assim, porque senão a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo não tem sempre o seu significado histórico. Até porque ela não se encerra e nem começa a encerrar com o governo democrático, governo popular, como é o Mano, como é o Lula. Porque a luta da classe trabalhadora é permanente, é a luta contra o capital, é a luta contra a exploração de classe que está presente todo dia nas nossas vidas mundialmente. Por isso que essa sessão, ao homenagear esses companheiros, faz justiça à história deles. Quem não lembra da história de Rosa da Fonseca aqui no Ceará, que foi presidenta da CUT, o Eudazio, o Dilmar Miranda, o Acrísio, o Diacis. É tanta gente que faz essa história, mesmo que a gente possa ter tido ao longo dessa caminhada alguma divergência, jamais nós podemos deixar de reconhecer o papel que cada um teve na construção de uma sociedade democrática e que nós temos que nos dedicar a ela cada vez mais.